E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, quero lembrar vocês, deixa aquele likezão pra nós e vamos de gameplay, hein, galera. Tamo junto. Vamos cair em cima? Bora. Ó, foi aquele cara aí. Tá aqui na última andar na direita, cuidado, cuidado, na última andar na direita ali. Ó, foi muito atrás, um de life. Um de life atrás, Thug. Tô voltando. Ó, tem um cara aqui também, ó. Vou jogar aqui. Olha lá, vou jogar juntinho, hein. Eu tô de 12. Ó, tem cara em cima, velho, ó. Tem. Achei esse cara agora. Eu vou dar um tap nesse cara, Thug. Toma. Que isso que joga? Que isso que joga? Tô abrindo pixel, tô abrindo pixel. É lá no final, ó. Peguei um já. Esse aqui é do outro, não. Peguei, tá? Peguei. Será que tava um pouco nervoso ele? Esse aqui tá meio nervosinho, viu? Carro, carro. Ó, carro. Eles tão vindo pro meio da safe, Neto. Não acredito. Esconde-se, esconde. Eles tão vindo pro meio da safe, cara. Meu Deus, eles tão vindo pro meio da safe, Neto. Cheguei, Thug. Não, vai vim, Thug. Tá vindo pro meio da safe, cara. O cara no 20, no 20, no moho. Calma, calma, calma. Ele deitou, deitou. Eu vou pegar uma knife aqui. Peguei um. Boa. Puxando, vem comigo. Penuquei numa cara aí. O outro eu não sei onde tá, não. Na esquerda. Peguei já. Então, dá um pinochet. Neto. Neto, esse cara tava vindo pro meio da safe, cara. Esse cara tá vindo durinho, né? Caramba, velho. Eu acho que é o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo, então, mano. E se eu perder essa daqui, é... Eu vou dropar só. Sim, pô. Eu tô aqui, na moral. Acho que ficar pegando no meio da safe, a gente tá achando mais skill do que ficar andando de carro. Sim, velho. Pior que é true. Não é meme, não, velho. Ah, mano. Começar a comprar um barraco. Aqui, Thug, tá na árvore. Morri. Na árvore, na árvore, na árvore. Eu morri. Meu Deus do céu. Eu morri, Neto. Não, Thug festa. Ai, caramba. Aí, tô safe, tô safe, tô safe. Relaxa. Tô segura. Thug fest. Não fique na aberta, Thug fest. Eu me sinto. Ai, caralho. Ih, não cai não. Não cai nesse bait não, viu, Thug? Passaram eu naquela hora, mano. Só mata. Só mata. Só mata, mano. Aí, ó. Daí, aí. Tô falando. Pô, você vem aqui sem nada, galera. Opa. Cadê o drop? Opa, esse irmão vim de drop, pá, né, velho? Não coliste, fazer favor, mano. Aí, ó. Dá o drop colete aí, ó. Ai, ai, ai. Pô, aí não trollaram, hein, velho. Porra. Beleza. Ficilão. Só mata, ó. Só mata que hoje eu vou passar todo mundo. Passar, né? Tenho errado, né? Passar duas vezes de hoje. Falar assim, ah, não. É gosto. Eu vou trazer drop aí. Bá, 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 bá. Nessa aqui que é varrendo 35 o apoiador ainda. Aí que ele vai dar a chance ao azar mesmo. Ah, não vou dar a chance ao azar não, velho. Porra, como é que eu vou jogar no console? Joga um PC, pô. Próxima bala eu vou arrancar a cabeça pro chat, hein? Se liga. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Caralho, a cabeça do cara tá sumindo, velho. Não é uma cabeça ali não, senhor? Caralho. Ah, é, pô. Uma cabecinha lá pra vocês, mano. Vocês merecem, né? Vem daqui, cara. Dropar aqui, dropar aqui. Tem aqui dois caras, dois caras, dois caras aqui, ó. Onde? Aqui, aonde? Aqui, paradinha aqui, ó. Paradinha. Tem uma na bunda de um já. Dois caras no carro aqui, Neto. Os caras separaram, os caras separaram. Parou aqui, Neto. Parou aqui embaixo do Neto. Olha, Nick. Que isso, rapaz? Tem uma rodinha, viu, Thug? Tem bunda da Sniper aí, Thug? Não. Tem eu, então fica ruim jogar com a MK, velho. Achei uma trilha. Tem uma A6 aqui. Achei, achei, achei. Ai, quer perder a cabeça. Ele perdeu a cabeça. Ele é louco. Ele é louco pra caralho. Opa, por aqui atrás. Vão querer vim aqui. Nossa, esses muletinhos me atrapalharam atirar nesses caras, velho. Nice. Agora vai ficar no espreu outro. O dia que você lutar comigo ou consola em porto 20 apoiadores e vir o seu apoiador, não custa nada. Não tem um desfaz. Olha o cara lá agora pra tá ligado, pessoal. Pé, meu. Lá na direita onde eu marquei tem um cara só. Mas se a gente pegar essa casa aqui, a gente vai jogar de boa, tá ligado? Mas vai ter gente também. Quer que eu vejo se tem gente? Gente, eu vou pegar o carro e fazer uma sequadra ali. Toma! Hahaha! Olha o 80 até que vem. Aí sim. Dei uma pra finalizar. Morreu, morreu. Esse cara aí morreu. Você deu outra também? Dei. Ele tá passando pela direitinha lá, ó. Boa, boa. Mas qualquer dia eu vejo aí, mano. Tipo, se der vontade de qualquer dia trazer um console pra galera, eu vou trazer. Pô, mas não vai ser porque você vai, entendeu? Entendeu, né? Crava aí, Neto, que eu vou pegar o carro aqui pra nós. Aqui, aqui em cima, aqui em cima. Não, não, não. Me, 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 me. É porque tem carro rotando atrás de nós aí também, ó. Puta que pariu. Esses caras vão mirar aqui, velho. Pois é. Ele vai passar, ele vai passar direto. Deixa ele ir. Parou aqui. Cheguei. Agora o cara mira. É, tem cara aqui, tem cara aqui. Defensa e quatro. Vem pra direita. Fez! Vem pra direita, tag. Nossa, eu não sei. Calma. Relaxa. Tem que planquear tudo. Ah, errei o tiro na casa. Vou derrubar a bola da casa, tag, pra gente puxar. Beleza, a gente precisa puxar mesmo. Bora! Meu Deus. Ui. Mais um, cuidado, tag, tem mais um, hein. No mesmo lugar será aqui, né? Não sei, não sei. Esquerda, esquerda. Peguei, peguei. Boa, moleque. Reseta, reseta, respira fundo. A gente pode ir de carro ali pro dois, ali pra direita, olha. Vambora. A gente vai pegar negativo em cima ali, que mata todo mundo. Mas pode ter gente ali também. Vambora. Ou no foco do drive-by. Vai, vai, vai. Não sei onde é que é, vai. Na direita ali, ó. Vai no drive-by aí, se precisar. Ah, tá furada a rodinha. Putz, tá aqui. Eu relaxo. Vou parar o carro de coelho pra esses cara aí, ó. Coloca na direita aqui. No buraco aqui tem, no buraco aqui tem, no buraco aqui tem, Neto. Tem? Tem um buraco ali, ó. No dois, sim. Tem. Embaixo de nós também não pode ter. Fez um cara deitado no solo ali. Ai. Eu mando cara, deu uma cara nele, deu uma cara nele. Boa. Ele deitou lá, ele deitou lá, pode agrar lá. A gente tem que descer também, a gente tem que descer. Ah, fiz uma agrar lá onde ele tava. Beleza. Pode ter cara aqui, cuidado. Tem dois. Lada da frente, que lada da frente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Baixada, bang. Já foi ele. Nice. Ah, tá atrás da moto, é isso mesmo, aqui nesse buraco. Peguei o solo, só tem esses dois agora. Vou passar pro buraco da frente, Neto. Passo. Vou bancar na direção desse cara aí pra te ajudar. Ai, fiz a banha errada. Deu, oh, derrobei um. Linda. Tava os dois juntos, não tava? Tava os dois juntos. Calma. Vamos sozinho. A gente vai finalizar, relaxa. Tá no mesmo buraco ali. Mas é ganho no buraco. Neto, Neto, quer fazer um rolê? Quer fazer um rolê? Eu tenho uma C4, pega essa moto aqui e vai pra cima dele. Vai, 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 vai. Se joga nele, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não vai querer fazer não? Vou. Não vai, espero. Mas já dá uma acelerada aí, porque eu não sei como é que tá, tá ligado? Já vai. Já vai. Cadê ele? Desmovimentar. Eu cheguei no buraco e não vi o cara. Eu falei, fudeu, tio. Meu Deus. Na moral, velho. Eu cheguei e falei, caraca, lascou, filho. Lascou pra caralho. Vai dar ruim isso aqui, velho. Não vi. Cheguei no buraco e não vi o cara. Eu falei, azedão, meu parceiro. Ó lá, tá aqui, ó. Eu pego a motinha, pá, ó. Aí, ó. Eu pego, ó. Aí eu ando. Aí eu chego no buraco, ó. Aí eu falo, cadê o cara, velho? Cadê o cara? Eu jogo pra direita. Eu tô agulhado aqui. Fudeu. Fudeu. Aí eu vi o cara e joguei pra cima dele, velho. Que desespero. Ai, cara. Deu desespero, filho. Tchau. Tchau.